Foi criada pelo Luiz Mendes de Oliveira, era um funcionário de alto gabarito da Escola Especialista Aeronáutica e um idealizador. E depois dele, a Sabap de Espenco. Eu até passava lá na Sabap e aqui tantas vezes eu tentei trazer o presidente, tentei dizer que a Sabap não podia ir pelo mesmo caminho do literário e que aquela frente da Sabap merecia pintar porque o seu Luiz lá no céu está olhando e aquilo lá está despencando. Parece que, Alexandre, por que você é professor de educação física, faixa preta de judô, não sei, você gosta de bairro. Mas você já participou da diretoria da Sabap alguma vez? Bom, essa oportunidade apareceu agora, de pouco tempo, a gente está fazendo um trabalho lá dentro. Hoje, quem vê a Sabap, vê a Sabap por fora, mas não está vendo a Sabap por dentro. E a Sabap por dentro ainda tem trabalho sério, a gente está com academia. O Rio já tem essa academia há muito tempo lá. Isso, lá na Sabap tem em torno de mais ou menos um ano e pouquinho, não faz muito tempo, né? Que a gente teve oportunidade de oferecer algo a mais para o associado e para quem não é sócio também. E eu, já fazendo esse trabalho lá dentro, a gente conversando, eu conversei com o Sr. Inácio tudo, né? E é onde eu adquiri um título de sócio proprietário e comecei a participar das reuniões. O que você conversou com o Sr. Inácio? De vários trabalhos que a gente tem ideia de colocar lá dentro, tudo e... E ele gostou? Alguns, sim. O Inácio foi meu colega de quartel e ele era gênero de seu Luiz, né? É, é. E ele ficou cansado de ir lá e passou para o Sr. Como é que ele falou? É, mais ou menos. Não é assim. A Sabap também, por mais que ela está com essa fama, com essa má fama, mas há um trabalho sério lá dentro. E todo ano tem uma assembleia que reúne os associados proprietários, tá? E para a gente discutir assuntos que sejam para a Sabap, para o benefício dela. E tem também uma prestação de conta. E de três em três anos, uma eleição. Não tem muita ideia de indica. Não, não é conta, assim, que nem muita gente está pensando que o clube da Sabap está falido, que o clube vai fechar. Muito pelo contrário. O clube da Sabap tem uma continha como todo mundo tem, certo? E essa conta... Qual que você está devendo? Olha, eu não posso, assim, falar assim em termos de valores, mas é em torno de 5% do seu patrimônio. Nossa, mas então é bastante dinheiro. O que eu faço em conta da Sabap é muito grande. É muito grande, é o que eu falo. Mas deve haver quase 5%? Mais ou menos isso. Entendeu? Não chega a 5%. Você vai dar mais de 100 milhões? Nossa, é mais ou menos em torno de 120 mil. É a dívida da Sabap? É a dívida que, assim, está sendo paga, está sendo parcelada. Tanto que a gente está... Mas dívida com quem? É um pouco com o funcionário, um pouco com a prefeitura, um pouco com a Receita Federal, somando tudo, dá mais ou menos isso daí. Nossa. E aquele... E onde é que era o parque náutico da Sabap? Parece que está meio fechado lá. Não, não está fechado, não. Não? É que muita gente hoje não está indo, está com essa visão do clube. Hoje, até eu gostaria de convidar, seja ou não, para dar uma passadinha lá, que você vai ver que o clube da Sabap está bonito. Hoje o clube da Sabap está arrumado. Eu entrei, eu já consegui pôr algumas coisas lá em... Então, pelo que você está dizendo, aquela frase por fora, a Bela Viola por dentro, o Pão Molorento está errado. Lá está por dentro, o Pela Viola e por fora, o Pão Molorento. Isso mesmo. E o Gerardo tem que estar a brincar. E eu convido você... Mas já devemos 120 mil por dentro, está meio ruim também. Não, não está não, porque é... Toda dívida não falta. Toda casa tem que ter uma continha. O que não tem uma continha hoje para trabalhar? E como que a gente paga essa conta? Com o trabalho. É um valor, eu acho assim, um valor mínimo pelo que a Sabap tem, pelo que a Sabap é hoje, pela estrutura que o clube tem. É uma continha que nada que um bom trabalho que a gente vai fazer e a gente não consegue pagar isso rápido. Olha, a gente atendendo aqui, interligendo pelo MSM. O nosso Januário Repórter, arroba hotmail.com Vamos colocar aqui para a gente não esquecer. A Marlene Grandino e Silva, ela faz a seguinte pergunta. Por favor, pergunte ao Alexandre, presidente da Sabap, quais são os dias de salva e se não os sócios pagam, pagando, podem frequentar? Então, Januário, até isso muita gente não sabe. A Sabap funciona. Uma salva hoje, ela tem a seita, tem a úmida. Ela está funcionando todas as quintas, das 19 horas até as 21h30, aos sábados, das 14h. As, quer ver, das 14h vai até as 17h, 18h. E aos domingos, das 10h da manhã à 1h da tarde. É, isso aí dá uma facada na... Isso aí dá uma facada na... A gente tem um tanque de luz, né? É, não tem um tanque de luz na Sabap. Na Sabap, hoje, somando tudo, deve dar em torno, porque, na realidade, o clube da Sabap, muita gente vê o clube da Sabap, ou como o Pedregulho, e esquece um pouco do clube de campo. Então, a gente tem que somar todos, né? A Sede Social, a Praça de Esportes, e o Clube Náutico, que é o clube de campo. Os três clubes, em torno de verão, que usa mais, deve dar em torno de 4.500 reais, mais ou menos, na conta de energia. Alexandre Cavalca Deixeira, o novo presidente da Sabap, e diz pra gente quanto a Sabap é a recada de aluguel. De aluguel hoje? É. Então, a gente é uma coisa que a gente está mexendo. Eu entrei em januário. Já vi... Ih, tem marmelo lá no aluguel da... Não, não é marmelo. É uma coisa que foi esquecida. Que é isso? Uma coisa que foi esquecida. E a gente tem que aumentar o preço do aluguel. Ah, vai, 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 vai. Aí é piada, não é? Não, estou falando. Como é que o cara é o gestor do negócio esqui ea de aumentar o aluguel? Ah, ah, Alexandre. Alexandre, pelo amor de Deus, as câmeras estão mostrando as caras. A gente vai usar os seus valores, não é? E a gente veio pra ver, veio pra recuperar, porque tem muita coisa na Sabap. Quanto tem cara pagando lá na coisa? Tem R$100,00 ainda? Mais ou menos. É? Mais ou menos. Quanto paga lá? Conta pra gente. O aluguel que você diz do quê? Os aluguéis lá da Sabato. Então hoje o Sabato da aluguéis que a Sabato tem hoje seria ali dos pontos comerciais que tem debaixo da sede social. É em torno hoje, os aluguéis ali estão em torno hoje, se eu não me engano, na imobiliária, está em torno de R$700,00 e poucos reais. E tem gente que paga quanto? Essa média. E o senhor acha que tem que ter mais? Não, eu acho assim, pelo ponto, né, pela valorização do lugar e também a mais, se eu não me engano... Ele que dá um shopping inconveniente ali no Pedregulhos. Isso, é. É o ponto comercial mais alto do Pedregulhos lá. É, é ali. Então se a gente ver os que te abriram comércio em outros lugares acabaram comprando lá, com uma casa, papelaria Hall, outros acabaram sendo ali bem naquele biolo da Sabato. Ah, é isso mesmo. E agora você tem a... E qual é essa arrecadação da Sabato com o aluguel? Então, a arrecadação da Sabato hoje varia muito, porque o associado, ele... Até hoje a gente não está ainda cobrando uma multa, um juros. Então tem muito associado que deixa de pagar 3, 4 meses, depois volta aqui por esses 3, 4 meses. Tem associado que para de pagar, volta, né. Então, assim, a maior arrecadação do Clube da Sabato é a época de verão, que é a época que todos associavam que ia usar piscina, que ia usar, né. A Marlene, que mandou o MSN pra gente, ela disse que você não respondeu. Não sócios pagando, pode frequentar a sala ou é só sócios? Ah, desculpa, Marlene. Então, não sócio também. Hoje o associado da Sabato, ele ajuda com um custinho também na sala de 2 reais, tá. E o não associado, ele paga uma quantia de 7 reais. Ah, é? Isso. Olha só, ele não sendo sócio. E conta pra gente, o que, olha, a gente viu que o... E o clube, quando não se atualiza, ele acaba ficando numa situação difícil. Isso. É impossível que um comerciante venha em um ponto comercial e não abra a loja dele. A gente só vê isso em entidades públicas ou, se não, em sociedades. Como você ter um salão e não usar, é uma afronta. É uma afronta. É uma afronta. E a gente viu, os clubes aqui nasceram praticamente quase todos assim, do mesmo jeito, com muita luta. E a gente viu o Itaguará dar um pulo assim na frente dos outros clubes, de uma maneira incrível, que ele já atingiu o nível dele. Ele é praticamente o grande anfitrião de jogos e outros campeonatos aqui dentro de Iguará. Iguará quer dizer, ele extrapolou o associado. E ele começou, por quê? E os clubes que não fizeram isso, eles começaram a se adaptar ao momento. E o momento era a academia. Todo mundo paga a academia e uma academia individual vai 30, 40, 50 reais. E no todo, a academia, no clube, fica a academia para a família inteira e paga só a mensalidade, coisa é a mensalidade da sabata. Então, Genal, até nisso daí, está defasado. Se eu falar para você que há seis anos que não há um reajuste na mensalidade do clube. Mas como é que a diretoria está dormindo? Eu acho que estava, o Genal, estava dormindo. Você era o posicionado? Não, não, não sou oposição do que nenhum emprego. Mas como é que uma pessoa pode ficar na diretoria e deixar tudo tão abandonado assim? Mas isso daí é abandonado. Pois nós não vemos isso. Não, 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 não reajustar o aluguel. Além de não reajustar o aluguel, aumenta a mensalidade e depois deixa uma dívida de 120 mil reais. Nossa senhora, tem que dar um título de cidadão para ele lá. Vamos ver, tem gente aqui na flor da linha. Oh, que pena. Caiu a linha. Oi, por favor, liga de novo. Liga de novo, amigo. Tem um amigo que ligou. Liga de novo que eu ponho você no ar direto. Aí, vamos ver se é ele, meu amigo. Vamos ver se é ele, meu amigo. Alô? 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 Pois não, quem fala? É Luciléia. Luciléia, a senhora gostaria de fazer uma pergunta ao presidente da Sabate? Exatamente. O pessoal que a gente parou de pagar, porque não estava tendo resultado, foi que a gente vai... Dona Luciléia, por gentileza, a senhora mora em qual baio? Pedro Negúcio. No Pedro Negúcio. E é muito tempo que você era sorte da Sabate? Tem que ser assim. Olha, que lindo. E o que a senhora gostaria de perguntar? É porque a gente parou de pagar, mas a gente está ligada, porque não estava tendo muitos resultados. A senhora vai poder retornar, vai classificar. Aí, ele já responde para a senhora. Então, a gente até soltou uma... É Luciléia, né? É. Então, a gente até soltou uma propaganda agora, semana passada. A gente está abrindo as portas para todos os associados que parou de frequentar o clube, que gostam do clube, que têm amor pelo clube, que querem voltar pelo clube, certo? Então, a gente vai cobrar uma taxa simbólica para ajudar no quê? Nessas despesas, nessas contas que o clube tem, de R$ 99,00, uma taxa de retorno. E a gente está fazendo uma promoção também do título de sócio-contribuente, tá? Que a gente vai estar dando 50% de desconto para quem adquiriu o título agora, nessa época de inverno, tá? Até o mês de julho. Tá, ok? Tá, eu... Obrigado. Obrigado. 3, 1, 2, 2, 36, 1, via Sônia, que pergunta para o presidente da SABAP. É, Alexandre Cavalca Teixeira. Então, a gente estava dizendo que o clube tem que se adaptar à moda. E a moda hoje é a academia, e eu acho que reunir hoje é um agradável, né? Eu acho que você é uma pessoa que, você tendo isso daí, você vê quanta essa academia teve, fez orgulho de você fazendo uma altura lá. A academia é boa? É boa. Mas não tem máquina véia? Não. Como é que você vai recuperar a tabata? Então, a gente está com bastante projeto, bastante ideia, porque eu acho que o associado, eu também como sócio do clube, a gente vê bastante pontos que tem que mexer no clube da SABAP. O clube não é só piscina. O clube não é só uma sauna. O clube, a gente tem que oferecer algo para o associado estar frequentando o clube todos os dias, para ele ter gosto de pagar o clube, ele ir com a sua família, passar o dia no clube, ter o que fazer, ter atividade esportiva. Essa era a ideia. É para a pessoa não ter que sair daqui e ir para a cidade de fora, e para Ribeirão, e para... Poxa, a gente tem tudo isso aqui, a gente tem um clube maravilhoso, clube de campo. O clube de campo está hoje, está bonito, gente, não está largado. Ah, o que que tem lá no clube de campo? Peraí, vamos liderar o telefone, a gente tem que falar do clube de campo. Alô. Boa tarde, Jânio, boa tarde ao presidente de novo da SABAP, em sua nova direção. O que que está falando? É, José Carlos, do bairro do Pedro Agulho. Alô, José Carlos, muito obrigado por você ter ligado. Tudo bem. A SABAP sempre foi SABAP, ela é o slogan, né, inclusive teve muitos chamados, muitos blocos também na nossa rádio, na nossa querida Rádio Cruz. Eu gostaria de perguntar a ele, quando foi o presidente, o... O senhor Luiz Mendes Oliveira, o senhor Lucas Tunes era vice-presidente, o doutor Marcelo Ortiz fazia parte do conselho deliberativo da SABAP, as coisas eram sérias e elas eram bem tocadas. Ao passar a morte do doutor, do senhor Luiz, o presidente que pegou a assinada, fez para SABAP, eu queria saber se houve prestação de conto, quase foi o seu presidente, foi inoperante do clube, e outra coisa, ele estava falando a respeito de aluguel e outras coisas a mais. Essa nova loja que chegou, que está instalada aí, inclusive vai ter uma propaganda de graça, depois você manda para a turma e ela. E, no Brasil, será que entrou no boi desse aluguel, esse aluguel baixinho, ou foi já um contrato bem feito, bem elaborado também, para que a SABAP arrecadasse? O meu boa tarde, um abraço, fico ouvindo vocês por aqui. Obrigado, meu amor. Obrigado. Olha aí, cutucou. Não, não, está sendo feito um trabalho legal. Eu peguei a presidência da SABAP, assumi desde o dia 1º de abril, de agora, de 2011. Então, eu estou arrumando muita coisa, está aparecendo bastante coisa para eu resolver. A gente está fazendo as coisas com o tempo. Essa loja que foi aberta ali, está tudo certinho. A gente está... Ela está fazendo já, mandando a papelada já para a imobiliária, porque todas as lojas ali é feita na imobiliária, não é nada pago à parte, tá? Está sendo feito um trabalho legal. A questão do aluguel, está pagando um preço. Na realidade, não é na avenida essa loja, é na lateral e é um preço ainda maior do que a loja, que está na avenida hoje. Então, ela já está dentro dos parâmetros, mais ou menos, que é a SABAP, do valor comercial que tem por ali naquela redondeza. E esse dinheiro, todo o dinheiro que está sendo arrecadado do clube, está sendo para pagar funcionário, conta de energia, as despesas em geral do clube. A arrecadação hoje, que não falei, a mensalidade do clube hoje, ela está depasada. Faz seis anos que não há um reajuste. Então, a gente está mexendo, a gente está conversando com os associados, a gente vai mandar agora, a partir do mês. Quanto é a mensalidade? Olha, Gilmar, se eu falar para vocês, você não vai acreditar. Não, mas tem que falar. Se eu falar para vocês, você não vai acreditar. É o maior clube, a SABAP hoje, hoje não, sempre foi, o maior clube de Guaratinguetá com a menor mensalidade. Quanto é? Hoje o associado está pagando, o associado contribuente paga R$ 25,00. É, hoje não, mas não tem. Vira para a diretoria, vai ter mais, tem mais gente, aí, esqueceu de aumentar por isso, vai guardar, não tem gente, isso. Mas é isso mesmo? É R$ 25,00. Mas, 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 esqueceu de aumentar e daí cresceu a sua dívida para 120 milhões. Não, o que aconteceu foi o seguinte, é que sem ter um reajuste, não tem também o que oferecer, então a diretoria antiga falava que não tinha como oferecer algo a mais para o associado, mas também não poderia cobrar o associado. O presidente ganhava alguma coisa, ou alguém ganhava alguma coisa? Não, pelo estatuto do clube não, nenhum da diretoria ganha. Ganha, vamos ver, tem aluno aqui. É, tem aluno. Tem ouvinte da porta da linha, alô? Boa tarde. Boa tarde. É Francisco Botelagulho, senhor Jair Jair Fani. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao novo diretor, presidente. Sim. Seria possível? Pois não, senhor Francisco. Olha, eu fui muitos anos, desde a inauguração, sócio-proprietário através do título que meu pai me comprou. Aí depois, decorrendo os tempos, quando eu acho da minha parte, uma coisa ou outra, por falta de Deus, eu acabei deixando atrasar uns meses, e rezava a honraza do Instituto um determinado tempo para manter o título. E acabaram caçando o meu título, eu perdi. Será que esse novo presidente, diretor, vai dar uma oportunidade a esse caso? Sim. Então, cada caso a gente está analisando. Por que hoje? Também hoje a Sabate, hoje a Sabate, ela depende bastante dos associados proprietários. E teve muitos associados proprietários que parou de frequentar o clube, que parou de pagar, que parou de... deixou de lado o clube. Com quantos são, mais ou menos? Os associados proprietários são mais de quatrocentos. Só que proprietários, em dia, hoje eu acho que se tiver aí 20% é muito. É, então, o Itaguará também tinha isso, depois ele mudou, está tudo lá, hoje, olha, dá uma beleza, ninguém mais atrasa. Vamos ver, tem gente aí na linha, vamos ver, vamos ver mais uma pessoa para perguntar. Alô? Alô? Olha, pode ligar e perguntar, que o Alexandre não é emjeita, não. O Gilário, essa ligação, mais ou menos... E vai ligar com a sorte com o Alexandre, muito daí, porque não é fácil não ficar de rever alguma coisa, que foi tão grande, que hoje, por conta de estágia da administrativa, carrega tantos problemas, na verdade, tantas dificuldades para se rever. E aí, o que deu para entender, Alexandre, uma senhora estava me contando que o sócio proprietário paga 13 reais, isso mesmo. E é coisa, são valores, que para a gente trabalhar e para a gente oferecer... Ah, mas é maldade, é maldade, é maldade, não tem jeito de cenário, e eu falava, muita gente fala para mim, quando a gente tem a responsabilidade administrativa nisso aí, porque esquece, você vai ser e abandonar desse jeito, como é que abandonou, não pode, não pode. Então, eu estou sendo guerreiro, estou abraçando, porque eu acredito no clube, na estrutura que o clube tem. Então, eu quero que as pessoas acreditem também. Eu não vim aqui para atrapalhar, para fechar e para muito menos vender algum patrimônio do clube. Peraí, peraí, vender, nós, em hora, vai ter 40 anos, tá eu aqui, se vender alguma coisa da base, hein? Alô? Alô? Pois não, quem é? Eu não me lembro do que é, eu moro em Lorena. Pois não, Elivaldo? Eu fui em Tóquio durante muitos anos, a sabato, e nós fomos só no uso daquele tempo, na década de 80, que tínhamos aquelas domineiras, que vai em sábado, de discoteque, e hoje eu tenho muito clube do clube do Paraíso aqui, e hoje ainda, por exemplo, desde a década de 80, que tem que pegar um público, tem assinado um curso, tem mencionado, que poderia começar a respeitar, a respeitar, a respeitar o salão do cadáver. Por que eu coloco um desenho como ele, para tentar atrair novamente as pessoas que foram cópias e não participando da sociedade? Então, eu tenho alguma sorte, só levando isso daí, porque não é fácil não ficar de erguer alguma coisa, que foi tão grande, que hoje, por conta de estágio, a administrativa se carrega tantos problemas, na verdade, tantas dificuldades para se erguer. Tá aí, hein, Téu, muito obrigado, ele vai responder para você, olha, e falha administrativa não, isso aí foi má vontade, não foi? É, um pouco de má vontade, um pouco de não querer trabalhar, né, um pouco de cansaço, sorte também, pela idade, né, então, agora do equipe para frente, eu quero que todo mundo acredite no clube, tanto que a questão que ele falou dos bailes, a gente já começou a fazer os bailes, já, tá, já tem um cronograma já para o meio de junho.